Não, tá ok, já vamos, estamos ao vivo já. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui nesta noite, nesta live com vocês aqui, para falar sobre política e cristianismo. Vamos pedir aqui para a pastora Dionéia se apresentar, ela está nos acompanhando nesta noite, né? Vou pedir para ela fazer a apresentação e depois passamos para a nossa outra convidada, que é a nossa deputada estadual, a Franciane Bayer, né? Pode se apresentar, pastora. Tudo bem, pessoal? Boa noite, louvado seja Deus, né? Estamos aqui juntos nesta live que eu tenho certeza que vai ser bem produtiva, né? Deus vai nos orientar, vai nos... Muitas pessoas vão poder tirar muitas dúvidas também. Eu estou feliz em estar aqui juntamente com o irmão Fábio, também com a deputada Franciane Bayer, né? Desde já agradecemos também pela presença dela, né? Sabemos que é muito trabalho, são muitas demandas, né? Mas glória a Deus que ela pode estar aí com a gente esta noite também, né? Então quero estar fazendo uma oração, nós vamos orar para Deus abençoar, conduzir aqui a nossa live, né? Nos dar toda a direção necessária que nós precisamos do alto em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade no qual estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, Senhor Deus, para realizarmos essa live e o Senhor vai nos usar para tirar a dúvida de muitas pessoas, Pai. Pessoas que precisam de entendimento, de sabedoria, para que possamos cada dia a mais fazer o melhor e possamos fazer tudo consciente, sabendo que a decisão que tomamos hoje, ela vai refletir amanhã e no futuro e para sempre também, Pai. Abençoa desde já o irmão Fábio, a deputada Franciane Bayer, abençoa as nossas vidas, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo tudo debaixo do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, né? Que seja muito produtiva aí a nossa live, que Deus venha acrescentar muita coisa boa aí, o conhecimento, né? A experiência também que a deputada Franciane Bayer já tem adquirido aí ao longo do seu mandato, né? E também nós vamos estar falando um pouquinho da palavra de Deus, porque o nosso tema hoje é política e cristianismo, né? É um tema que, de repente, até dá aquele impacto, né? Mas a política, o que tem a ver com o cristianismo? Cristianismo, o que tem a ver com a política, né? Então tem muita coisa aí boa para nós aprendermos nessa noite, né, irmão Fábio? Com certeza vai ser uma benção. É verdade. Vamos compartilhando aí, pessoal, com seus amigos aí, para que eles venham estar nos acompanhando nesse tema aí, que é interessante, né? Nós temos a deputada aí, que é cristã, né? E ela está inserida nesse meio político, né? Como fazendo a diferença. Fale um pouco mais para nós, deputada, sobre esse meio, a política e o cristianismo aí, interligados aí na sociedade. Dá muda. Desculpa, me esqueci de abrir o microfone. Diz que essa é a frase, a frase que mais está sendo falada nesse tempo, é feche o microfone e abre o microfone, né? Nas reuniões virtuais é o que a gente mais ouve. Mas boa noite a todos. Boa noite, pastora Janéia, Fábio. Muito bom poder estar, mesmo que distante, mas juntos essa noite conversando sobre um tema tão importante, né? Política e cristianismo, alguns dizem que não se discute, né? Que não pode andar junto e a gente vem aqui para mudar esse pensamento, para trazer para as pessoas esse entendimento do quão importante é o cristão estar na política. É muito importante a gente falar sobre isso, porque algumas pessoas costumam dizer assim, mas a política é um lugar onde acontecem coisas erradas, onde há corrupção, há tantos escândalos. Eu costumo sempre dizer que em todo lugar da sociedade há escândalos e há corrupção, né? Então, não existe nenhum lugar nesse mundo que é perfeito, só a glória. E nós estamos aqui na Terra sendo embaixadores de Cristo, nós convivemos neste mundo. Então, nós precisamos estar inseridos em todos os lugares. Assim como algumas pessoas apontam, às vezes, os políticos, né? Eu digo, existe também o advogado, o engenheiro, seja o que for, o médico, que também pode, né, errar. Nós somos todos seres humanos. O que nós precisamos é entender o quão importante é o cristão estar nesse espaço, que muitas vezes foi esquecido, buscando estar lá para mudar essa história, né? Para levar princípios e valores que nós entendemos e defendemos como o melhor da sociedade, estando lá na política. Eu costumo dizer que se as pessoas acham que a política é um campo estranho, então eu estou lá como um agente secreto de Cristo, né? Trabalhando pelo reino de Deus e pelo próximo, pelas pessoas. Como um missionário, né? Que às vezes sai do seu território para ir para um outro país, pregar a palavra e salvar almas. Mas a gente sai de dentro da igreja, de dentro do nosso conforto, para a política, para poder lá também salvar vidas, e o mais importante de tudo, né? Lutando sempre, baseado em princípios e valores que o cristão tem, com um coração puro, um coração transparente, um coração honesto. Esse, sim, é um resumo do que as pessoas têm que entender a importância de tudo isso. Além de muita coisa que ao longo, né? Do que você está fazendo política, de pautas que às vezes vêm contra os nossos princípios, pautas que vêm contra a igreja de Cristo, que nós estamos lá para defender. E estando dentro, a gente sabe antes das coisas. Isso é muito importante. Deus nos chamou, todos nós, para serem os embaixadores de Cristo aqui na Terra. E independente da área onde a gente está, né? A gente não vive só dentro da igreja. A gente trabalha fora, a gente estuda. Então, aonde a gente vai, nós temos que ser essa luz da Terra, o sal, né? Da Terra e a luz do mundo que Deus espera de nós. É verdade, deputada. O cristão, ele tem que entender, né? Principalmente no meio político, onde é que se votam, se fazem as leis, se votam. É verdade, né, deputada? Que é um meio que o cristão, ele tem que estar inserido para fazer a diferença. Ah, porque, ah, o cristão não pode estar ali porque tem corrupção. Então, vamos lá, vamos fazer a diferença, vamos limpar essa corrupção, vamos dar a resposta contra ela, né? Fazendo a coisa certa e fazendo a diferença. Pode falar, pastor, né? É isso aí, né, deputada. Eu creio que para esse tempo, né, que Deus chamou a senhora para estar ali, né? E assim como chamou a deputada Liziane Baier para também ser deputada federal, né? Para estar lá em Brasília e representando, né, o povo de Deus, representando, nos representando como cidadãos, né? Porque somos todos cidadãos comuns, né? Temos a nossa fé, acreditamos firmemente em Deus, mas precisamos também, né, ter o nosso espaço e com certeza olhando sempre no todo, né, deputada? Não é porque a pessoa, ela é uma cristã e ela está ali fazendo a política. Não quer dizer que ela é uma pessoa que só faz a política para os cristãos, né? Não é verdade? Porque a visão é geral, a visão é família, né? Como nesse mês também, que é o setembro amarelo, que é o mês do combate aí ao suicídio, né? E tantas pessoas com depressão e precisando e tudo mais. Assim como a igreja também está aberta, né? O cristianismo, ele precisa alcançar as pessoas para que elas possam ter uma vida abençoada, né? Muitas pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas que vivem a poder de remédios, pessoas que vivem uma vida, assim, muito destruída, né? Pelo mal, pelas obras malignas. E a igreja, né? Tem necessidade também ajudar as pessoas, assim como as pessoas de Deus que são inseridas na política, elas são usadas por Deus pelo bem todos, né? Não só veja os irmãos da igreja, mas visando as famílias, visando o ser humano em modo geral, né? Verdade, deputada? Verdade, pastora. A senhora falou uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, não entendem, né? Elas têm o preconceito que sempre que um cristão se envolve com a política é para defender só a igreja. Ah, esse cristão está se envolvendo com a política porque ele quer defender a igreja, porque ele quer ajudar a igreja. E nós temos que mudar esse pensamento. Como eu falei, a gente está nesse meio para defender, primeiramente, princípios e valores, fazer uma política limpa, uma política honesta, uma política na sua essência. E isso é pensando em toda a sociedade, porque a política, ela existe para isso, ela existe para todos os cidadãos. Cristão, não cristão, né? Todos. E nós estamos na política para isso. E uma coisa muito importante da gente destacar é o trabalho que a gente já faz como igreja, né? Esse cuidado com as pessoas, o trabalho social que a gente faz de atendimento e acolhimento, na política nós só potencializamos essa ferramenta. Algumas pessoas às vezes me perguntam por que eu defendo tanto a pauta da vida, por que eu falo tanto em valorização da vida, e a questão, como a senhora falou, do setembro amarelo, porque já é uma pauta nossa, como cristão, fazer essa fala e essa defesa, de valorização da vida, de que a pessoa tem um valor inestimável, e que ela tem, que sim, que ela é muito importante. Com a política, nós potencializamos essa ferramenta e alcançamos muitos mais pessoas do que só na igreja. Então, a gente consegue, através da política, também ser uma ferramenta de salvar vidas. Quantas vidas nós conseguimos salvar com o nosso trabalho? E deixar de pensar que nós só pensamos em causas da igreja. Quando você se envolve com a política, o teu pensamento tem que ser muito mais amplo. Nós nunca vamos deixar de ser a igreja de Cristo, de estar lá honrando a palavra de Deus e alicerçado na palavra de Deus. Mas estamos lá para defender o melhor para o bem comum, para a maioria da população. Eu sempre falo que não fui eleita para defender uma classe, um segmento. Às vezes, a gente precisa colocar as coisas na balança, avaliar, e o melhor para a maioria não é aquilo que uma classe específica gostaria. Às vezes, vai prejudicar essa classe, deputada. Bom, mas vai beneficiar a maioria do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que, às vezes, pensar e colocar isso na balança, que não é fácil fazer esse trabalho, porque no momento em que a gente se coloca para ser uma pessoa pública, um agente político, todos os olhos estão voltados sobre nós. Cada decisão tem o seu peso, tem a sua responsabilidade. E o cristão está na política para fazer esse trabalho sério. Uma coisa que eu tenho acompanhado muito na Assembleia, e eu falo muito sobre isso, é o quanto um parlamentar estuda um projeto antes de votar ele no plenário. Nós precisamos saber o que nós estamos acompanhando e votando. E, infelizmente, às vezes, nós chegamos na sessão para votar um projeto e notamos que tem colegas que não leram o projeto, que não sabem nem o que está sendo discutido ali. E eu, como cristã, eu procuro estudar, ter esse fundamento de que eu preciso estar lá votando com a minha consciência muito tranquila, sabendo no que eu estou votando e o que eu estou decidindo. Então, também, o cristão, ele tem esse preconceito, que às vezes as pessoas não entendem, mas nós somos, sim, taxados por aqueles que se envolvem na política pensando só no seu mundinho, que seria a igreja. E não é. Eu e a deputada Lisiane, a gente costuma usar uma frase, uma hashtag, que é pelo reino e pelo próximo. Nós estamos lá para representar o reino de Deus, sim. Para lutar pelas nossas causas, sim. Para defender princípios e valores, sim. Mas nós estamos lá também para pensar no nosso próximo. Também pensando nas pessoas que estão na nossa cidade, no nosso estado. Então, é muito importante nós entendermos tudo isso. O povo de Deus abrir esse entendimento e saber que, quando você vota numa pessoa cristã, você não está votando só porque ele é o seu amigo da igreja, ou só porque ele é crente. Você tem que saber quais são os princípios, quais são as ideias, quais são os projetos. Não são pessoas vazias que estão indo para lá, para a política. São pessoas que estão sendo capacitadas e trabalhadas. Pessoas com princípios, que é o que nós buscamos. Eu sempre tenho falado, que é muito usado o termo, a nova política. Nós temos que buscar a nova política, vamos fazer uma nova política. E eu não gosto de usar esse termo. Nós precisamos é resgatar a essência da política. A política na sua essência. Quando ela nasceu, ela foi pensada para ajudar as pessoas a viverem em sociedade. Pensando nas pessoas, pensando num grupo. E é isso que nós precisamos resgatar. Pessoas que se envolvam com a política com esse pensamento. Não pensando em mim. Não é um projeto pessoal, não é a Francene Bayer que quer aparecer, que quer ser alguém que quer crescer. Eu hoje sou um nome, uma voz, um rosto, mas que represento muito mais. Se amanhã não for eu e for outra pessoa, nós vamos seguir o mesmo trabalho, abençoando essa pessoa, sempre buscando isso. Uma pessoa que é alicerçada na palavra de Deus, com princípios e valores, que daí, independente de onde ela estiver, ela vai ser fiel ao Senhor quando ela tem o coração alicerçado na palavra. O que acontece também, muitas vezes, é de pessoas que votaram em alguém acreditando que era um irmão em Cristo, temente a Deus, e essa pessoa depois decepcionou ela. Também acontece, nesse tempo agora, que nós estamos entrando em pré-campanha, em campanha eleitoral, alguns candidatos que surgem cristãos que a gente nunca viu na vida, né? É verdade. Chega um monte de gente, eu sou cristão, eu sou cristão, e às vezes o povo vai nessa, assim, ah, eu vou votar nele porque ele é crente. Então, vota e depois pode se decepcionar porque a pessoa talvez nem estava firmada na palavra. Então, a gente tem que colocar tudo isso na balança. Nós temos que pensar no nosso candidato cristão, eu sempre penso nisso, eu busco primeiro a opção cristã. Se eu não tenho nenhuma, aí eu vou no menos pior, né? Eu começo a dizer, a gente vai fazendo aquela listinha. Mas mesmo assim, dentro do candidato cristão, eu tenho que procurar aquele que é capacitado, que a gente vê que tem uma coerência, uma pessoa que é alicerçada realmente na fé, não é um que chegou aí hoje dizendo que agora se tornou cristão, uma pessoa que tem pautas para defender, uma pessoa que tem a mínima condição de chegar lá e representar bem a sua cidade, e agora nós estamos nas eleições municipais, né? As pessoas do seu município. Graças a Deus, quando Deus me chamou para essa missão, eu senti medo. E por que eu digo graças a Deus por isso? Porque quando a pessoa se sente preparada e capaz, é porque ela não é. Costumo dizer isso, né? Quando Deus chama ela para uma missão e ela diz, ah, isso é para mim mesmo, eu estou pronta, é porque não está, porque Deus sempre sonha mais para nós, né? Deus sempre sonha planos grandes. Então, quando Deus me chamou para essa missão de estar na política representando os ideais, os princípios, os valores do povo de Deus, eu sempre digo, né? A perna tremeu, o coração apertou, né? Deu aquele medo, porque é uma grande responsabilidade. Mas Deus também me confirmou na palavra dele que era ele que estaria junto ao meu lado, me capacitando. Então, eu entendi que eu não estou sozinha nessa missão, né? Que o grande eu sou está comigo. Claro que eu não fico de braços cruzados, a gente trabalha, a gente busca cada vez mais se capacitar e está preparada para fazer esse trabalho. Mas a grande diferença de tudo isso, nos momentos mais difíceis, nos momentos turbulentos, que existem muitos na política, a diferença toda se faz quando a gente tem Deus no coração. A palavra no coração. Deus nos inspira, Deus nos mostra coisa. E às vezes eu costumo contar coisas assim que é só de Deus mesmo, né? Coisas que a gente não notou, que a gente de repente nota. Eu, às vezes, tenho que tomar decisões, não sei o que fazer. Ora Deus e vou dormir. Às vezes eu acordo no meio da noite com aquela tchum, já sei o que eu vou fazer. Turma em paz o resto da noite, no outro dia eu só resolvo o problema. Porque nós temos o melhor auxiliador do nosso lado, que é Cristo. Com certeza. Então, assim, as pessoas precisam entender que, na verdade, em toda a área da sociedade, nós precisamos ter cristãos. E que o povo cristão, ele não está fechado num clube dentro da igreja. Nós vivemos, como eu falei lá no início, nós vivemos nesse mundo. Então, por que nós estamos nas escolas? Por que nós usamos o sistema único de saúde? Por que nós usamos a segurança pública? E por que não se envolver com a política, que é quem organiza todas essas funções? Então, como que eu vou, às vezes, criticar que eu não tenho um atendimento de saúde de qualidade? Vou criticar que eu não tenho uma educação de qualidade? Que eu não tenho segurança? Mas eu não me envolvo lá na origem de tudo isso. Porque é a política que organiza todo esse sistema que funciona hoje no nosso estado, no nosso país e nos municípios. Então, nós precisamos, sim, cada dia nos envolver mais. Cada dia estarmos em todos os lugares. Eu sempre costumo dizer para as pessoas o quanto tu te envolve na vida do teu município, do teu bairro, da tua comunidade, do teu condomínio. Participa das reuniões de condomínio. Participa das reuniões da associação do bairro. Na escola, participa do conselho da escola. Nós estamos vivendo nesse mundo até Cristo vir nos buscar. É verdade. Então, nós precisamos nos inserir nesses espaços e defender as nossas ideias. Porque nós queremos uma vida em paz, abundante na graça, até Jesus nos levar. E daí nós vamos descansar na glória. Enquanto a gente não descansa, a gente trabalha. É verdade, Fran. E eu lembro que as professoras, elas sempre comentavam quando os pais, nas escolas, não se envolviam no conselho de pais e mestres. Elas reclamavam da ausência dos pais, da participação dos pais, em reuniões tão importantes, onde era discutida a educação, o bem-estar das crianças. E a gente via, assim, muitos pais não quererem se envolver. E depois, quando o problema está criado, aí muitos iam lá na escola e queriam que a escola resolvesse o problema. Entendeu? Mas quando os pais foram chamados para se envolver, para participar das reuniões, até mesmo para dar uma opinião de como melhorar e tal, nunca quiseram, muitos não quiseram se envolver. Aí, quando surgiu o problema e tudo, aí o pai vai lá, professor, tem que resolver, o meu filho está assim, está desse jeito. Mas na hora de estarem unidos lá, para participar, né, deputada, como tu mesmo falou, de coisas assim que parecem que são tão insignificantes, talvez, para algumas pessoas, né? Ir numa reunião de condomínio, se envolver no conselho de pais e mestres, estar inserido, vendo como que as coisas estão acontecendo, porque, como eu sempre digo, deputada, depois que as leis são criadas, cabe a nós o quê? Obedecer? Só. Se nós não queremos participar para construir, no momento que já estiver construído, edificado, que no momento que já for assinado lá, aí não adianta mais a gente dizer, né? Ah, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Então, mesmo sendo cristãos, aí é que eu vejo o cristianismo envolvido na política, quer dizer, os cristãos participando das decisões do nosso país, das decisões do nosso Estado, das decisões da nossa cidade, né? Das decisões do nosso bairro. Porque se nós deixarmos todo mundo tomar a decisão por nós, quando as leis forem criadas, né? Forem sancionadas lá, assinadas, aí a gente vai ficar reclamando, né? Então, Cristo, ele quer que nós ocupemos o nosso lugar, né? E como até mesmo eu falei há pouco, a política sendo feita por um cristão, ela não vai ser feita para a igreja, somente para os cristãos, ela vai ser feita para o bem de todos, né? Como o irmão Fábio, nesse ano, está aí se dispondo, ele é pré-candidato a vereador em Santa Cruz do Sul, e sabe dos desafios que vai enfrentar pela frente, né? Sabe, como a deputada falou, não fica só na igreja orando, tem que trabalhar, tem que levantar cedo, tem que tomar decisões que não são fáceis, né, deputada? Decisões que muitas vezes tem que pensar e repensar, né? E para fazer o melhor, né? Então, precisa, sim, o cristão entrar, ser inserido também nestas áreas aí para poder ter a sua parcela de participação, porque a omissão é pecado, a negligência quer dizer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, só que na hora de reclamar, aí eu vou ser a primeira a estar reclamando ali, né? E isso a gente vê muito, né, as pessoas reclamando, mas na hora de participar, muitas pessoas não querem participar, não, eu sou cristão, eu sou crente, eu não me envolvo com isso, mas nós já estamos envolvidos, né? Porque a política está inserida em tudo, né, deputada? A deputada pode responder para nós essa pergunta, a política está inserida em tudo, qual é a política da casa do lar da deputada Franciane Bayer? Qual é a política da casa da pastora de Oneia? Qual é a política lá dentro da casa do irmão Fábio? Quer dizer, como que é administrado, como que são administradas as coisas dentro daquela casa, daquela família, né? Como que é administrado no município? Como é administrado no Estado? Como é administrado no Brasil, no mundo? Isso é política, né, deputada Franciane? É verdade. Exatamente, né, pastora? E a senhora falou muito bem, quando a lei já existe, eu digo, né, só nos resta orar, não tem mais o que fazer, né? É dizer, Deus nos ajuda. E pedir um escape, só que quando nós estamos inseridos lá dentro da política, nós conseguimos detectar o problema antes, tentar resolver. É muito importante as pessoas entenderem que sim, a gente conversa com todos. Nesse tempo, uma pessoa falou comigo, a senhora votou favorável o projeto do fulano. Eu digo, sim, o projeto era bom. A gente tem que saber conversar. Eu sempre digo que eu nunca sou oposição por oposição ou base por base, né? A gente tem que construir os ideais. E as melhores coisas, às vezes, é o diálogo. É conversando com as pessoas. É mostrando a diferença. E isso eu tenho buscado muito na Assembleia Legislativa. E eu já falei isso aqui, vou dizer, nós, sim, como cristãos, quando nos envolvemos com a política, temos um preconceito definido de que cristão não sabe o que está fazendo na política. Então, nós, quando estamos lá, nós temos que cada vez reafirmar que somos cristãos e que temos conhecimento do que a gente está fazendo. Infelizmente, ainda somos taxados por aquelas pessoas que só pensam no seu grupo na igreja, como a senhora falou. E não é isso. Não é isso. Nós estamos lá para construir e buscar o melhor para a sociedade. E não existe maneira melhor do que lá na construção. Quando a gente vai construir uma casa, o que é o principal? É o alicerce. É a base da casa. Se a gente deixar para pensar nisso quando já estiver lá no telhado, já não adianta mais. Não tem como resolver. Vai ter que derrubar tudo e fazer tudo de novo. Então, muitas vezes, a gente tem um exemplo recente de um município aqui do estado do Rio Grande do Sul. Não vou citar o município e nem os vereadores, mas nós tivemos um projeto de lei que afrontava diretamente os princípios cristãos, levando para a educação do município nas escolas, pautas que não são para crianças aprenderem na escola, que é o dever do pai e da mãe ensinar os seus filhos em casa. Infelizmente, nesse município, nós não temos nenhum vereador que represente esses princípios e esses valores. Foi feito um movimento na cidade, foi feito, mas passou o projeto. E agora? O que vamos fazer? Estão contando e continuando o movimento para ver se o prefeito veta o projeto. Mas aí já é uma parte bem mais difícil. E a pessoa me chamou e disse, deputada, e agora? Olha só isso. Eu tive que dizer, não tem o que eu fazer. Não tem como eu ir aí no município, na Câmara de Vereadores, e mudar isso aí, infelizmente. Nós precisamos, aí eu disse, olha, fica o alerta para os irmãos entenderem. Nós precisamos, nesse ano, mudar esse cenário no município. É verdade. E a ferramenta que a gente tem na mão para isso é o voto. E o povo cristão precisa entender, como a senhora disse, que nós vivemos aqui nessa terra. Até Cristo voltar, nós vivemos aqui. E a política está na nossa vida. Os impostos que nós pagamos são pela política, que são decretados. Nós tivemos, nesse tempo de pandemia, decretado se a igreja abria ou fechava. Então, nós precisamos entender que a gente precisa estar inseridos nesses espaços. Tudo foi decisão política, né? Porque as decisões políticas afetam a nossa vida. Com certeza. Inclusive, esse ano aqui, inclusive, esse ano aqui, a gente ainda está vivendo muitos reflexos disso, né? Porque aqui é uma das cidades do Estado onde nós somos mais afetados na questão das restrições aí, em relação até, no geral, no comércio, igrejas, na abertura, né? Na flexibilização para funcionamento. Inclusive, até hoje, ainda está bem restrito, né? Bem restrito. Então, a gente sabe que tem, muitas vezes, nas câmaras de vereadores, tem gente, tem até os simpatizantes, né? Que, ao povo de Deus, mas não tem pessoas ali que estão inseridas com o propósito de usar a diferença, que é a palavra de Deus, que é Deus na vida delas, para fazer a diferença para todos. Fazer a política, né? Como o pastor Danner diz, gerir o bem comum da população. No geral, não há interesse de alguns ou alguma classe específica, né? E as pessoas precisam entender que, dentro da igreja, nós temos todas as classes, né? A gente reúne na igreja pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, né? A gente reúne, eu sempre digo, tem o empresário, tem o servidor público, tem o autônomo, tem o que é empregado, numa empresa, a gente reúne todos os tipos de pessoas dentro da igreja. É verdade. E essas pessoas, no dia a dia da vida dela, a política está inserida. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, agora o Fábio falou muito bem, não foi só o fechamento das igrejas, nós tivemos o fechamento do comércio. Com certeza, tem irmãos em Cristo que são empresários que foram afetados. Então, assim, nós precisamos entender que não basta só orar, né? Eu costumo dizer que a oração é orar e agir. Ela tem uma ação com ela. E nós precisamos entender o quanto é importante estar lá no princípio, lá na construção dessas decisões. Quando você tem um representante que pode ir lá e ser a sua voz, é diferente. Uma pessoa me disse uma vez, deputada, ela não era da nossa igreja, me conheceu depois, já de eleita, mas nós trabalhamos uma pauta da saúde. E ela me procurou e ela disse assim, na primeira agenda comigo, a senhora é a voz que eu preciso. Eu sei de todos os problemas que a gente enfrenta lá no hospital, eu sei do que a gente precisa, mas eu falando não sou nada. A senhora pode aqui, né, falar por mim e ser a voz que vai ser escutada, porque a senhora representa o povo gaúcho. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter nesses locais, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, pessoas que são a nossa voz, que falam como a gente, que pensam como a gente. Por isso é muito importante a decisão de quem a gente vai votar. Infelizmente, ainda há aquelas pessoas que têm esse preconceito de que eu não gosto de política, eu não me envolvo com política, mas o voto é obrigatório. Chega no dia da eleição, ela vai e vota em alguém. Em quem nós, o povo de Deus, tem votado? Em quem você, cristão, tem colocado o seu voto de confiança para ser o seu representante e ser a sua voz? Essa pessoa, ela pensa como você? Ela defende as mesmas ideias, os mesmos princípios, os mesmos valores? Você vai ter acesso a ela durante o mandato? Tudo isso são coisas que nós temos que pensar. Às vezes, a gente vota em políticos que a gente nunca viu, nunca vai ver, não consegue ter um contato com a pessoa. Aquele que só aparece na época da campanha e depois sobe. O pessoal muito fala disso. E aí, fazendo um parênteses aqui, o pessoal sempre fala assim, político aparece de quatro, empatuando quando tem eleição. E eu sempre brinquei logo depois que eu fui eleita ali no primeiro ano, quando eu votava nos lugares, eu disse, olha, eu estou vendo uma realidade. Eu acho que quem aparece só quando tem eleição é o eleitor. Porque, tipo, carregaram a gente na campanha, votaram na gente, depois o pessoal sobe. Eu digo, eu quero ser demandada, eu preciso. É uma coisa que eu sempre digo, para ser a voz, para poder falar, eu preciso ouvir o que essas pessoas que confiaram em mim querem dizer. E é isso que nós precisamos, nós precisamos, esse contato direto com o nosso eleitor, com esse povo que pensa como a gente. Então, por isso que é importante o cristão se envolver na política. O cristão estar inserido nessas esferas que são esferas de decisões para a nossa vida. Até porque... Não adianta, depois, como eu digo, é só orar e chorar, dependendo do que for. Se pedir um milagre. Até porque, deputada, todos já estão envolvidos, querendo ou não. Aqui, eu queria ler uma mensagem que Deus tem falado muito comigo, está no Mateus 23, que Jesus, ele diz no versículo 1, então, falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Aí Jesus disse, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Por que Jesus usou Moisés quando ele disse na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, que eram os doutores da lei, e eram também a seita religiosa os fariseus, porque o cristianismo não é uma seita, o cristão é aquele que serve a Cristo, é aquele que é parecido com Cristo, Jesus disse que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, é como se Jesus dissesse aqui, a Bíblia fala que ele estava discursando para a multidão e para os discípulos, que a cadeira de Moisés, o lugar de autoridade, por que ele cita Moisés? Porque Moisés foi o primeiro legislador, o primeiro homem com quem Deus tratou das leis para que trouxesse as leis ao povo, e só que com o passar do tempo, deputada, o povo de Deus foi perdendo isso, o povo de Deus foi dizendo eu não me envolvo, eu não me envolvo, eu não me envolvo, e quem está assentado hoje na cadeira de Moisés, naquele lugar de autoridade que foi dado por Deus, não estou dizendo que só os cristãos têm que assumir esse lugar, mas os cristãos devem voltar a assumir essa autoridade. Como a deputada falou, tem cidades onde a ideologia de gênero, onde querem ensinar práticas, coisas terríveis para as crianças e que está sendo votado, está sendo apoiado por vereadores que não têm princípios cristãos, que não pensam na família, que não pensam que uma criança com cinco, seis, sete, oito anos se aprendeu que não presta amanhã ou depois vai ser, que tipo de adulto vai ser, esses adultos, muitos que nós já temos na sociedade hoje, deputada, que as pessoas não conseguem, a lei não consegue deter, o tráfico de drogas, a violência, os assaltos, os assassinatos, os homicídios, então, o que que se está construindo, o que que o cristão constrói quando ele diz assim, eu não gosto de política, e aí Jesus chega e diz assim, para a multidão e para os discípulos, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, os doutores da lei, aqueles que sabem tudo, dizem que sabem tudo, e os fariseus, aqueles que perseguem o cristianismo, né, e Jesus disse, eles atam fardos, diz ali o versículo 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põe sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, né, então criam leis, né, leis que vão oprimir as pessoas, que vão destruir as pessoas, e aí, o que que nós podemos fazer se nós não assumimos o nosso lugar, né, então o próprio Jesus, se nós estudarmos esse capítulo 23, isso aqui é muito forte, mas os cristãos não estão ocupando o seu lugar, e esses lugares de poder, de autoridade, que foi dado por Deus, eles estão sendo ocupados por quem, né, a Bíblia fala em Isaías 24, que a terra está contaminada por causa do homem, a terra não está destruída por causa de Deus, as coisas não estão acontecendo como estão acontecendo por causa de Deus, mas nós que somos cristãos, temos que fazer a diferença, e Deus tem chamado o irmão Fábio com esse propósito também, né, irmão, irmão Fábio nos ajuda bastante nessa luta, nessa batalha aqui em Santa Cruz, né, devido às restrições também, e não só no sentido assim, né, de ir nos ajudar em alguma questão, mas na oração e se dispondo, né, sendo um pré-candidato nesse tempo assim, que é um tempo bem delicado, né, que as pessoas deputadas, elas não acreditam, você fala de política, tem muita gente que rir na sua cara, né, e exatamente é isso que tá destruindo as pessoas, que as pessoas têm que levar a sério, a coisa é séria, se continua do jeito que está, depois das leis serem aprovadas, não adianta a gente chorar, né, deputado, aí é só orar, né, pedir misericórdia pra Deus, né, irmão Fábio? É, hoje a gente tem visto até conversando bastante com a população, né, no geral, o pessoal descontente, ah, eu não vou, esse ano eu não vou nem perder meu tempo pra ir lá, porque olha só a gente que tá, isso tá cada vez de mal a pior, mas se a gente for levar em consideração de que ou a gente que escolheu, ou a gente deixou que alguém escolhesse por nós, porque se eu não escolhi, alguém escolheu. É verdade. Então a gente também já tá envolvido, como a senhora já disse antes ali, bem disse, né, a gente, de alguma forma, a gente tá sempre envolvido, eu costumo dizer, como diz um dito popular, que se a gente não faz parte da solução, provavelmente a gente tá fazendo parte do problema, né, então eu digo pras pessoas, a gente tem que acreditar, a gente tem que olhar pras pessoas com um olhar mais crítico, procurar ali, né, quando se fala em cristão, a gente deve procurar boas obras ali, a gente deve procurar frutos na vida dele, deve olhar o caráter, deve olhar qual é a conduta daquela pessoa perante a sociedade, ah, o que que as pessoas comentam daquela pessoa, né, o que que tem se visto ali, e a partir daí a gente tomar uma decisão e ir à frente, não adianta depois reclamar, até compartilhei ontem na rede social ali, um videozinho que falava bem isso, né, se tu não escolher, por exemplo, tinha lá a propaganda lá do, exatamente sobre o votar em branco ou nulo, né, hoje até se se ver falar em, ah, eu vou pagar a multa lá, eu não vou lá escolher, tá, mas votar em branco ou nulo ou não votar, alguém vai escolher por você, aí dizia lá assim, aí fizeram um sanduíche lá só com cebola e maionese lá, aí todo mundo experimentar, bah, mas que negócio ruim isso aqui, ah, mas alguém escolheu por você, né, então, trazendo um exemplo bem simples de uma coisa tão importante que é a política. Moral da história, vai ter que engolir, né? É, vai ter que engolir, então, se você não fizer parte da solução, você vai estar no problema, porque alguém escolheu por você, e aí, como a senhora bem disse ali, fazem as leis, a gente tem que obedecer, o mundo é regido dessa forma, por leis, né? O povo escolheu, né, pastor, na Bíblia, a gente sabe lá quando Deus pegava e seguia, ele era o que comandava e governava o povo, né? Era Deus, ele usava até os profetas ali, né? Mas o que que aconteceu? O povo, não, eu quero um rei, eu quero um rei, daí Deus ainda disse, olha, vai ser ali, Samuel fala, olha, vai funcionar dessa forma, vocês vão ter que agir assim, o rei vai agir dessa forma, né? É verdade. E aí eles teriam que viver, daí eles dizem, não, mesmo assim, nós queremos um rei, então, começou ali, mas Deus ainda disse que deveria ser escolhido a forma, qual era a forma de se escolher, né? Tem que escolher da forma correta ali para depois não pagar o preço, né? Não reclamar, né? É verdade. É, deputado. Escolher dentro dos seus, né? Escolher dentro dos seus, eu tenho muito isso, assim, o que que é dentro dos meus pessoas que têm os mesmos princípios, que têm os mesmos ideais, porque, assim, nós temos que ter um entendimento que, mesmo sendo povo de Deus, sendo cristão, nós não pensamos igual em tudo. Isso é fato, né? Eu digo em tudo porque nós discutimos no parlamento, no legislativo, assuntos é A a Z, né? Então, a gente passa em economia, passa em saúde, passa em segurança, passa em educação, então, a gente debate muitos assuntos e nem sempre nós vamos todos pensar da mesma maneira. Mas o que que eu tenho que colocar na balança? O principal, que é princípio, valor. O que que é o principal para mim? a família, a vida, né? A defesa desses princípios, desses valores, de uma política honesta, sem corrupção, sem caminhos tortos, né? Feita limpa, é isso que é o principal e é isso que eu tenho que buscar escolher dentro dos meus, essa pessoa. E uma coisa muito importante da pessoa entender sobre o voto, todas as cadeiras do executivo, do legislativo, vão ser preenchidas. Não sei, Fábio, sabe me dizer quantos vereadores são aí em Santa Cruz? É 17, se eu não me engano. Não, são 17 cadeiras. Então, independente de votar ou não, ou quantas pessoas vão votar, 17 pessoas vão ser eleitas para assumir essas cadeiras no ano que vem. Aqui na Assembleia Legislativa são 55. Então, eu não votar não é protesto. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou votar porque eu vou protestar esse ano, então eu não vou me envolver com a política. Não é. na verdade, você está colocando a sua vida, as decisões da sua vida na mão de qualquer pessoa, porque você nem participou daquilo, né? Eu posso talvez dizer, olha, não votei nessa pessoa, a maioria escolheu ela, mas não foi quem eu votei, não me representa mesmo. Isso até eu posso dizer, mas quando eu fui até a urna e fiz o meu papel de escolha, consciente, sabendo em quem eu estava votando. Agora, me omiti, né? Largar na mão e depois reclamar é o que a maioria das pessoas fazem. É verdade. Uma das coisas que eu tenho entendido muito e uso esse, essa historinha para as pessoas entenderem, né? Às vezes a gente está sentado no sofá assistindo uma programação de televisão e diz, está ruim essa programação, esse negócio é ruim, fica reclamando, reclamando. Eu digo, por que que tu não troca de canal? Por que que tu não te mexe, pega o controle, eu levanto do sofá e troca? A política é a mesma coisa. As pessoas ficam de braço cruzado, olhando e dizendo, está ruim essa política, ninguém muda essa política, porque está ruim. Mas e por que que é as mesmas pessoas que estão lá? Porque você não está se mexendo. Se mexe, levanta do seu sofá e faz alguma coisa. O mínimo é votar diferente. Agora, nós precisamos que o povo de Deus desperte para se envolver cada vez mais. E quando eu digo se envolver, é acompanhar, é apoiar o candidato cristão, é fazer campanha, é eleger aquela pessoa que nos representa. Chega, basta da igreja ficar acomodada dentro do templo. Não é tempo disso. É muito fácil, eu sempre digo isso, pastor Janek, é muito fácil a gente ser igreja de Cristo dentro da igreja. É verdade. Porque a gente está ali com os irmãos louvando a Deus, eu digo, a gente levanta a mão, glorifica, a gente fica em casa, se sente em casa, na casa do pai. Agora, ser igreja, quando a gente sai das quatro paredes, que é representar a Cristo no mundo, porque é isso que é ser cristão, como a senhora diz, cristão, é ser semelhante a Cristo. Então, aonde eu estou, eu tenho que pensar o que Cristo faria nesse lugar? Como que Cristo agiria nesse momento? E nós temos como exemplo Jesus Cristo, ele não ficou parado, esperando passar a história e morrer por nós. Ele viajou, ele andou nos lugares, fazendo os seus milagres, inclusive nas sinagogas, inclusive lá com os doutores da lei. Então, Cristo, ele quando entrou no templo, e o templo estava sendo usado de uma maneira diferente, ele teve a sua atitude, ele tomou a atitude de expulsar aqueles negociadores, comerciadores do tempo. Então, é hora do cristão despertar e ser semelhante a Cristo, se envolver, acompanhar as decisões, participar, votar de maneira diferente, reclamar só da política e orar só pela política, não adianta. Eu disse, Deus não vai mandar uma tropa de anjos do céu para votar no dia da eleição. Ele conta com o eleitor que é o cristão. Então, às vezes a gente fica pedindo para Deus a oração de Deus que quer um milagre, que quer que mude a cidade, que mude o país, que mude o estado, mas fica só dentro de casa, de joelho no chão e oração. Oração é muito importante, mas a ação, Deus conta com a gente. Eu sempre digo, embaixadores de Cristo, Deus conta com a gente para levar a palavra e para fazer diferente. Deus precisa de todos nós. Aí, às vezes, as pessoas dizem, mas, deputada, eu não sou ousada, eu não sou chamada para estar na frente, falando, para fazer movimento, para representar. Ok? Nem todo mundo, como eu digo, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo vai ser um político, até porque, se fosse todo mundo, nós íamos dividir os votos. Eu sempre digo isso, não adianta todo mundo se candidatar, que nós não vamos eleger ninguém. Mas nós temos que entender o nosso papel em acompanhar e auxiliar aqueles que são chamados para isso. É verdade. Em oração, em ação, é estar junto, estar presente. E eu acredito que as pessoas estão despertando. E o tempo que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu digo, igreja desperta. Agora, nesse tempo de pandemia, infelizmente, a gente teve um gostinho do que é fechar a porta da nossa igreja, do querer ir no templo e não poder. E a gente sabia de todas as restrições. Mas imagine se passa tudo isso e um dia vem uma lei que diz que a igreja não pode mais abrir as portas. Que nós não podemos mais pregar o evangelho com liberdade no nosso país. É isso que nós temos que atacar e isso que nós temos que combater. Mas para que isso não aconteça, a gente precisa estar lá no lugar de decisão. A gente precisa estar lá no lugar estratégico. E Deus nos chamou para isso. enquanto ele não vir buscar a igreja de Cristo, nós vivemos nesse mundo, nós estamos nesse mundo. Não somos daqui, mas estamos aqui. E estamos aqui com um papel fundamental, que é fazer a diferença, levar a palavra de Deus e defender os nossos princípios e os nossos valores em todos os lugares. Nós precisamos de político, cristão, de advogado, cristão, de médico, cristão, de engenheiro, cristão. Nós precisamos de pessoas que são semelhantes a Cristo em todos os lugares da nossa sociedade. Isso eu tenho certeza e cada vez Deus tem confirmado no meu coração o quanto é importante o povo de Deus despertar para isso. Por quê? Se você for ver uma pesquisa, a maioria da população brasileira se diz cristã. Então, se o cristão votasse no cristão, nós éramos maioria na política. É verdade. E, deputada, como tu falou, Jesus ia em todos os lugares e ele, como cristão, Jesus como cristão, ele se relacionava, ele conversava com todas as pessoas. Entrava nas sinagogas, ele entrou na casa lá da mulher que era prostituta e se relacionou não no sentido assim dele ter um diálogo, saber dialogar com todas as pessoas. E ele disse o seguinte, vigiai e orai. Uma vez eu até lembro que um rapaz disse assim, não, pastora, Jesus disse orai e vigiai. Eu disse, irmão, Jesus disse primeiro vigiai e depois orai. Como tu falou, é bom orar, é bom e é necessário. A oração é um diálogo, a gente fala com Deus, Deus nos responde, fala conosco, mas nós temos que vigiar para ver o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor e colocarmos aquilo ali em oração. porque a gente pode estar orando dentro da igreja, como tu falou. Jesus, ele falou para os discípulos lá em Atos 1 que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder. Depois Jesus não disse, não saiam daqui, fiquem dentro das sinagogas, das igrejas. Não, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus mostrou isso, como tu falou, ele ia em todos os lugares. Era necessário, certa vez a Bíblia fala, passar por Samaria. Era um lugar onde os samaritanos não se davam com os judeus por causa de religião, de costumes e de outras coisas lá, mas Jesus teve que passar por aquela terra e lá em Samaria ele evangelizou aquela mulher que estava no poço de Jacó e aquela mulher foi na cidade e evangelizou toda a cidade, trouxe os homens as pessoas todas do centro ali, trouxe até Jesus ali no poço de Jacó. Então foi necessário ele passar ali e ali ele teve uma experiência muito grande, que é muito marcante na Bíblia hoje. Então é necessário nós enfrentarmos algumas coisas, as pessoas diziam assim, a política está suja, então vamos limpar, vamos limpar a política, vamos colocar pessoas de bem, pessoas de caráter, vamos orar a Deus e como tu falou, deputada, pessoas que defendem os nossos princípios, a família, a vida, o bem comum de todos, isso é necessário nós termos essa visão mais profunda e não ter aquele senso crítico de olhar e dizer assim, é tudo a mesma coisa, é tudo igual e a gente sabe que não é. Quando a gente conhece, como eu conheço, a deputada Franciane, há muitos anos, a deputada Franciane era menina quando eu conheci ela, era muito menina, a deputada Lisiane era uma menina também, uma jovem, conheço há muitos anos a família Bayer e a gente vê o empenho, a gente vê que são mulheres de Deus que se empenham realmente, que têm as suas famílias, têm os seus compromissos, o compromisso com a família delas, o compromisso com Deus e o compromisso com a sociedade que eu creio que é uma coisa assim, é um peso, é um fardo que não é fácil de carregar, não é fácil, quem está de fora pode falar, pode criticar, mas eu digo assim, vai lá e faz, vai lá e faz. Eu digo que não é fácil, deputada, de repente a senhora vai até concordar comigo, desde o momento que você se dispõe a ser um pré-candidato, a trilhar esse caminho, já não é fácil, porque como você mesmo disse, você tem o temor, você tem aquela coisa dentro de ti de fazer a diferença, Deus tem colocado no meu coração desde o início, a gente como cristão, a gente tem que fazer aos homens como se fosse para Deus, a gente tem que mudar a vida das pessoas, como diz a palavra, a gente tem que ser luz nesse mundo, a gente tem que ser o sal que vai temperar, a gente tem que ser diferente e fazer a diferença, ficar lá parado dentro da igreja, orando, mas não agindo, a gente foi chamado, como a pastora mesmo disse, Deus tinha também me colocado aquela palavra no coração ali antes, sobre o id, id, se fosse para ficar, ele teria dito, fiquem, então a gente tem que ir, vamos aqui, fiquem em casa, fiquem em casa, vamos aqui dar uma olhada aqui nos comentários, o pessoal comentando aqui, achando bacana a live, dando boa noite, todos os irmãos aqui têm visto aqui pessoas de Santa Cruz, de outras localidades, a irmã aqui, verdade, como em todas as áreas precisamos de cristãos, políticos cristãos são essenciais, é isso aí que a gente estava comentando, a Rayana aqui comentou, a maioria prefere não se envolver e acha que é dever do outro resolver, é mais ou menos por aí, a irmã Andréia também comentou, vamos ver aqui, Alcemar, o Alcemar aqui comentou que queria muito saber sobre o bairro, das demandas dos bairros, a gente sabe que a gente tem conversado com muitas pessoas aqui, a gente tem visto, eu digo assim, a gente tem que saber ouvir, saber ouvir o que é o anseio da população no geral, para a gente poder saber como, depois, a gente chegando no objetivo lá, como a gente vai agir para tentar da melhor forma possível, eu digo assim, não prometer, surpreender com atitudes, com decisões, com coisas concretas que vão realmente deixar a população como um todo satisfeita, aí tem vários irmãos aqui dando boa noite, aqui o Henrique, o Henrique Hermani aqui, boa noite, parabéns pela relevância do debate, Fábio Marciano tem sido uma grata surpresa, representa a renovação política com qualidade, defendendo valores importantes para a sociedade, obrigado Henrique, é isso aí, a gente tem chegado aí, até no nosso partido com transparência e colocando na pauta a disposição que a gente tem de realmente fazer essa diferença para a população de Santa Cruz, o pessoal aqui, Raquel JJ, Raina Lopes, bastante comentários aqui, não vai dar para ler muita coisa não, vamos às considerações finais aqui, deputada, passar para você, Fábio, antes de tu ler os comentários, tu falou uma parte que eu acho muito importante, que é ser luz do mundo e sal da terra para temperar, eu digo, luz, nós precisamos dar luz aonde? Aonde está escuro, senão a gente não precisa de luz, o sal tu precisa aonde? Aonde está sem sabor, então tu precisa do sal, então foi para isso que Deus nos chamou, esse id é para fazer essa diferença, é lá onde está na escuridão que eu tenho que levar à luz, é lá onde está sem aquele tempero, sem aquele sabor, que eu tenho que chegar lá para fazer a diferença e trazer essa temperança, trazer esse sabor, é isso que o cristão precisa fazer na política, Deus conta com o povo dele, com um representante, mas com todo o povo que apoia esse representante, que leva esse representante até o local necessário, como eu falei, não vai descer anjos aqui na terra para votar no povo de Deus, nós precisamos nos unir e cada vez mais quebrar esse preconceito dentro da própria igreja que nós ainda sofremos e lá fora, mostrando que o povo de Deus é diferente, tudo que nós pegamos na nossa mão, nós fazemos com diferença, por quê? porque nós fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus, para Deus, a gente não está fazendo para nós, eu não estou fazendo para a pastora Janéia, não estou fazendo para o Fábio, eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Deus e é assim que nós precisamos agir em tudo na nossa vida, então, nós precisamos despertar, nos envolver, resumidamente tudo que nós falamos aqui, a política faz parte da nossa vida, e por isso que o povo de Deus, o cristão, que é aquele que é assemelhante a Cristo, precisa estar na política para que essa política venha ser aquilo que nós precisamos, acreditamos, que é uma política com princípios e valores, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês, pastora Janéia, Fábio, dizer que Fábio, se Deus te chamou, ele vai te capacitar e que Deus te abençoe na missão, eu acredito que quando nós estamos aceitando esse desafio e com o coração temeroso, é porque Deus, porque a gente entendeu o propósito de Deus grande para a nossa vida e ele vai honrar que tu consigas, né, fazer a tua caminhada com bastante força no teu município, que o povo de Deus desperte aí e que Deus te abençoe, pode sempre contar com essa deputada que antes de ser deputada é tua irmã em Cristo, né, sou membro da mesma igreja que tu, nós somos grandes companheiros de caminhada, tô vendo aí que é o homem que vence, né, não tô errada, né, tá vendo? Eu falo isso às vezes as pessoas não entendem, lembro que o pastor Daniel trabalha com os homens que vence aqui no estado do Rio Grande do Sul e eu brinco, né, um dia, se alguém me chama, eu disse só um pouquinho porque hoje estou de secretária dos homens que vence, que eu sou a secretária dele nesse papel, eu ajudo ele em algumas coisas nisso, então é um homem que vence, um homem de valor, que é semelhante a Cristo e que vai fazer essa caminhada com princípios e valores. Às vezes as pessoas nos dizem, ah, mas o pré-candidato apareceu só agora, sim, mas tu queria que ele aparecesse quando, né? Ele vai se anunciar pré-candidato próximo de uma campanha e depois que passar o prazo ali das convenções vai ser o candidato, eu não vou lá, não sei quando, dizer, ah, eu sou candidato, não, eu não tô numa época de campanha eleitoral, mas quem conhece, né, pode confiar o voto, quem não conhece, pode conhecer, é época de pesquisar, de conhecer, como tu falou, ver os frutos daqueles que se, que realmente se dizem cristãos, né, se nós estamos, se nós estamos firmados na palavra, nós somos árvores que temos frutos e frutos bons. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela conversa, porque se deixar, eu mulher, a pastora Dionéia e a mulher não vão ficar aqui falando até amanhã e o povo do Fábio nem fala. Obrigado, deputada, eu, antes de passar para a pastora Dionéia fazer as considerações finais, eu vou comentar que tem muita gente aqui nos comentários pedindo para explanar o que pretende como pré-candidata a vereador e posteriormente candidata efetivamente, né, eu vou, como o nosso tempo é curto aqui, a deputada tem até a agenda agora, na sequência aí, o geral, a gente já falou, a gente como cristão inserido na pré-campanha e posteriormente ali sendo, passando para a campanha, a gente quer fazer a diferença, fazer a diferença em todas as áreas, né, a gente fazer a diferença para todo o povo sem distinção, a gente tem as nossas pautas aí já de pré-campanha definidas, quem quiser saber mais a respeito podem me chamar no particular, podem me chamar nas redes sociais, aí estou aberto, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida de quem quer que seja, né, que tiver na dúvida aí, a gente vai trabalhar com a família, né, como é a defesa da criança e do adolescente contra a violência doméstica, procurando desenvolver o pequeno, o empresário, né, procurando desenvolver, aí a recuperação após o período da pandemia, né, e buscando recursos aí para melhorar a infraestrutura dos bairros e a qualidade do atendimento no setor da saúde, né, do SUS. E mais algumas outras coisas aí, quem quiser saber mais, aí me procure aí no privado, aí a gente conversa, estou à disposição, podem me chamar com toda certeza, tá? Desculpa aí a gente não prolongar aqui porque aí o tempo nosso é curto realmente aí. Obrigado por cada um de vocês que esteve assistindo aí, esteve compartilhando, esteve aí mandando a sua mensagem, né, agora eu vou passar para a pastora de Onéia fazer as considerações finais aí e abençoar aí, fechar com chave de ouro aí abençoando o terno da nossa live. E é importante também que você que possa estar compartilhando aí, né, porque muitas pessoas vão ouvir, quem sabe vão tirar dúvidas, né, e aí vão ter uma outra visão, né, como a gente ao longo do tempo foi tendo outra visão a respeito de política, né. Eu vou até falar algo aqui que vocês vão até achar engraçado, né, mas a gente, eu sempre falava antigamente, a gente conhecendo o mundo espiritual, a gente sabe que o diabo não brinca, ele veio roubar, matar e destruir. Antigamente eu dizia assim, a política é do diabo, não vou me envolver porque política é do diabo. E o que que o diabo fez? O diabo disse, ah, é minha, então deixa que eu vou fazer. E ele fez, né. O nosso país, a gente tem tanta, tanta coisa que aconteceu aí, que está acontecendo, né, tem coisas que a gente tem até vergonha, né, que lá fora repercute de uma maneira assim, escandalosa, né, mas a gente não pode dizer que todo mundo é igual, porque isso não é verdade. É como o Fábio falou, a deputada reforçou, procure o fruto, né, procure ver. Um dia eu usei como exemplo se alguém disser assim, a pastora Dionéia é ladra, né, como que aquela pessoa vai provar que eu sou, se eu não sou? E se eu tenho a minha consciência tranquila, se eu estou firme, né, na presença de Deus, fazendo a minha parte. Então, meu amigo, minha amiga, acho que é muito importante falar, porque a gente fez essa live aqui, até para ser, para esclarecer muitas coisas, né, que as pessoas costumam dizer que é tudo a mesma coisa e não é a mesma coisa. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então, como o Fábio ficou à disposição aí, se você quiser conversar com ele, como a deputada falou, procure ver, né, que tipo de trabalho aquela pessoa vai fazer, com o que ela está envolvida, né, até então, porque na igreja é muito comum, tem pessoas que nunca pisaram na igreja e quando chega o tempo de política, vão para a igreja, até para dizer amém e aleluia. Eu já vi muito isso, já vi muito pré-candidato, candidato fazer isso, né, então, o irmão Fábio é da nossa igreja há muitos anos, a mãe dele, a família dele, a esposa dele também, né, uma pedagoga que trabalha com crianças, né, uma mulher de Deus também. Então, é uma família que está colocando aí, estão colocando a vida deles, né, à disposição do reino de Deus e do próximo, né, então, tem certeza que que Deus vai abençoar. Então, hoje, eu tenho outra visão, deputada, hoje eu tenho outra visão, né, a gente vê que nós temos que cuidar, não podemos fazer como o Pilates, que lavou as mãos, não queria se envolver, né, com a morte de Jesus, mas ele já estava envolvido, né, nós podemos estar envolvidos negativamente ou positivamente, fazendo a vontade de Deus, sendo sal, sendo luz, sendo aquelas pessoas que realmente vão fazer a diferença. Eu quero agradecer também, irmão Fábio, a nossa deputada, né, porque tem uma agenda muito, muito corrida, estava assistindo a live dela com outra pré-candidata também, que eu gosto muito, a irmã Bete, lá da Instância Velha, né, muito querida ela, né, deputada. Que Deus abençoe, porque é uma mulher de Deus também, é uma agente de saúde, né, conheço o esposo dela, ela, o filho, uma família maravilhosa, eu estava até assistindo a live da pastora, da deputada Franciane com ela, né, estava muito boa também. Então, quero agradecer a deputada pelo carinho, né, que tirou esse tempo aí para estar aqui com a gente, né, dando essa força também para o nosso irmão Fábio, e a gente crê, deputada, que Deus, ele vai recompensar, né, muito obrigada, Deus te abençoe, tá, abençoe o Daniel também, o esposo dela, né, que é o líder dos homens que vencem aqui no Estado, e realmente, isso que ela falou é verdade, viu, ela é secretária dele, né, a secretária dele cuida da agenda, ajuda ele, além de ter todos os compromissos com a, né, com o chamado dela lá, o compromisso com o Eliel, né, também com a filhinha, com a família, com a casa, ela é secretária dele nas mulheres que vencem lá, dos homens que vencem, né, e é uma benção, né, esse casal aí, tá bom, deputada? É que, é, pastora, é que a gente é mulher que vence, então a gente dá conta de tudo, dá conta da casa, dá conta do trabalho, dá conta de ajudar o marido, eu já quero deixar aqui, quem quiser, né, posso deixar minhas redes sociais, para quem não conhece, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da deputada Franciane, o Facebook, a página Franciane Bayer, e vocês podem ver o dia a dia, ali, o que está acontecendo, e também nós temos o site, www.francianebayer.com.br, onde acompanha todas as notícias do mandato, e para você que às vezes pensa que o cristão não trabalha com a política, ou que só faz coisa para a igreja, eu convido a entrar lá no site, dar uma olhadinha em tudo que a gente trabalha, as pautas que nós trabalhamos, que são diversas, e eu já deixo, Fábio, uma dica para ti, né, o pessoal estava falando para te falar das tuas ideias, já faz uma live só sobre isso, né, apresentando aí todo o teu trabalho, que eu tenho certeza que vai ser dirigido por Deus, e com o apoio do povo de Deus, e com os irmãos em Cristo, vai longe, com a benção dele, e com nós unidos, a gente vai cada vez avançar mais, e vai fazer com que nossa cidade, nosso estado, viva um tempo de paz, né, como a pastora falou, deixamos a política na mão de pessoas que roubaram, né, que fizeram da política, o que hoje ela é conhecida como uma coisa suja, mas nós estamos cada vez lá, dia a dia, limpando, fazendo com que isso mude, para que nós, povo de Deus, todo cidadão, tenha uma vida tranquila, uma vida em paz, até Cristo voltar e nos levar para a glória. Muito obrigada. Pastora, você poderia abençoar aí, o término da live aí, fazendo a nossa... Vamos, vamos agradecer, agradecemos a todos aí, né, que participaram, né, e a gente está ainda assim, né, que esse negócio tem internet, às vezes dá uma travada, já tive que trocar aqui também, mas tudo bem, né, eu creio que deu para o pessoal assistir, né, Acontece, né, pastora? Oi. Já deixa, eu deixar, vamos, mais uma dica para os irmãos aí, quem está assistindo ainda, ou quem vai assistir depois, compartilha mesmo assim, né, mesmo que não assistiu ao vivo, compartilha, envia para aquele amigo cristão, que às vezes não gosta muito de política, para ele dar uma estudada no tema, é muito importante. E esse negócio da tecnologia, eu estou me superando a cada dia, trabalhando em casa, participando dessas lives, cada dia eu estou ficando mais craque, mas a gente vai aprendendo, e graças a Deus, Deus tem essas ferramentas nos dado, né, para a gente alcançar. Quando que, por que que antes da pandemia, nós não pensávamos em fazer isso, né, minha gente? Cada um na sua casa, reunido, falando com várias pessoas, isso veio para ficar, eu acredito nisso, e essa semana tem sido umas duas lives por dia, que eu tenho feito. Eu vi. Então eu vou. Muito compromisso. A senhora poderia só repetir mais uma vez, aqui estão perguntando, nas suas redes sociais aí. O Facebook, o Facebook Franciane Bayer, né, se procurar lá no Facebook Franciane Bayer, e o site é www.francianebayer.com.br. Isso aí. Isso aí. Muito obrigado, deputado. Deus abençoe. Vamos então. Se quiser fazer oração aí. Só agradecer, né, agradecer a todos. Obrigado a todos mais uma vez, né. Isso. Deputada falou, compartilhe, porque vai ajudar, eu creio que vai ajudar muitas pessoas, né, a ter um entendimento. Assim como nós tivemos o entendimento, hoje a gente tem outra cabeça, a gente tem outra visão, e o nosso propósito, com certeza, é estar ajudando, né, você a ter mais conhecimento, e não deixar que as coisas aconteçam, para depois a gente reclamar, né. Vamos participar. Muito importante, né. A igreja se unir, como diz o Salmo 133, né, que é onde tem união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né. Se nós nos unirmos, nós vamos fazer a diferença, e vamos fazer o nosso melhor, com certeza. Deus abençoe, deputado, irmão Fábio, e que Deus venha abençoar a todos, que participaram conosco desta live. Meu Pai, dando a eles um sono tranquilo, abençoado, e que todos possam refletir em tudo que nós conversamos aqui, Pai. E eu te peço que o Senhor esteja na direção, guardando a deputada Franciane, guardando também o pré-candidato, irmão Fábio Marciano, e guardando a nossa cidade de Santa Cruz do Sul. Te pedimos a tua bênção, meu Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, né? Deus abençoe a todos. Então tá, fica meu abraço a todos, mais uma vez, obrigado, deputada, obrigado, pastora, e obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.